Estou em modo defesa Aqui na leveza Tempo pra tristeza E as cartas na mesa Estou em modo defesa E assim dou-me presa Há tuas indiferenças E a chama acesa Mostra a tua fraqueza Estou em modo defesa Sem muita explicação No jogo da vida Joga-me ali e não cante A quem passar A bola para o golo Dá-me uma explicação Eu não aceito não só porque não Quantas vezes bati de cara no chão Só porque ouvi o meu coração Eu não quero mais ser magoada Não quero que gozem com a minha cara Hoje são poucos a queixa Alombrada e essas caras caras Com nem muitas intenções Tentaram brincar com as emoções O inferno são só boas intenções Ele era inscrito e não é demais Tem tudo demais Já chega Estou em modo defesa Estou em modo defesa Aqui no alaveza Tem pouca tristeza E as cartas na mesa Estou em modo defesa Eu sinto uma presa A tua indiferença Só chama-se E demonstra a tua fraqueza Em modo defesa Love goes on eBrett A belação And Ki Que eu vou com a vida I go on And Ki Já tô na via I go on And now I go on and now And now And now E também Para que insistir na conversa Se já não há motivo Ou me abasso e ouvi isso Eu não quero mais sem uma guarda Eu não te devo nada Hoje são poucos a fecha amobrada E essas caras caras escondem muitas intenções Tentaram brincar com as emoções O inferno são só boas intenções Eu era ingenua demais, fez tudo demais Já chega, não é modo de pensar A primeira vez a tempo ou a tristeza Estás dejo a meus olhos E sim de uma bênção A tua indiferença, se a chama acesa Mostra a tua fraqueza Tô em modo de fazer Tô em modo de fazer Tô em modo de fazer Aqui é mal ofesa Não há tristeza, as cartas na mesa Tô em modo de fazer Eu sinto a lua brisa A tua indiferença, se a chama acesa Mostra a tua fraqueza Tô em modo de fazer Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na Oh, na Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na Obrigado.